A continuidade aqui é o nosso projeto Na videoaula de hoje Vou ensinar como fazer as empenas Famosas empenas, como dizem os pedreiros Da nossa residência Vamos já, vamos começar Primeiramente Vamos selecionar essa ferramenta Divisão do alto, novamente Para selecionarmos esse O projeto Apertamos a tecla espaço Selecionamos o projeto das paredes Mover, tecla M Na extremidade aqui Ctrl Seguramos Ctrl e arrastamos Até aqui e soltamos E damos outro clique Agora vamos dar uma orbitada Tecla O Tecla espaço para selecionar e sair da seleção O novamente Pronto, agora eu vou fazer as empenas para o telhado Vou começar por aqui Vou construir uma parede aqui Vou pegar aqui e aqui Fechar aqui, fechar aqui e puxar aqui Pegar a ferramenta selecionar Dar um clique aqui, selecionar isso aqui e dar um enter E aqui também Agora eu pego o lápis novamente e vou fechar aqui E aqui e aqui E agora Essa outra extremidade aqui Irei subir uma parede aqui Em torno de 2 metros Como já tem 3 de altura Mais 2 vai somar 5 metros 2 Aqui E vou puxar essa parede Até o final aqui Lembrando que eu Coloquei aqui nessa aresta Que é para ficar na mesma distância Feito isso Eu posso estar apagando aqui E apagando aqui Pronto Agora Vamos fazer A queda, né A queda da água Vai ficar um pouco grande Mas Esse aqui Lembrando que isso aqui É só um projeto teste Só para vocês aprenderem Vamos lá Pega a ferramenta Linha, né O lápis Arrasta aqui Repare que está ficando O eixo azul Quer dizer que está Subindo aqui Está No alinhamento Azul Quer dizer que está Subindo Então clique Agora Fecho aqui Também No final Aqui E aqui vai ser O empenar Agora eu puxo Uma linha Do final A essa outra Ponta aqui Reparem que fechou Um lado da parede E a mesma coisa Do outro lado Pronto Aqui eu posso Estar apagando Essa linha aqui E essa do final Agora Damos o giro Vamos fazer Aqui Esse outro final Aqui Vamos lá Fechamos aqui Essa linha Pegamos Essa linha aqui E traçamos Uma linha De um lado Ao outro Para alinhar Reparem que aqui Fechou novamente Dou um clique aqui Na selecionar Seleciono E dou um enter Para abrir Feito isso Peguei Ferramenta linha Novamente Vou Tracer uma linha Daqui Até o outro lado Repare que está no eixo verde Quer dizer que está reto Com essa outra linha Fechei E aqui Do mesmo jeito Fechei Fechou novamente Tocamos na tecla espaço Abrimos E abrimos Agora Basta Agora Pegamos Opa Dá um ctrl z aqui Tocamos aqui Subimos Uma linha aqui E aqui na outra extremidade Subimos outra linha aqui Agora Traçamos uma linha De lá Até aqui E agora Está feito O nosso primeiro Modelo Do telhado Agora Para O telhado Ficar Na mesma altura No mesmo padrão Viramos Para traçar Uma linha Aqui Nessa outra parede E agora Vamos Aumentar Esse telhado Até A mesma altura Desse outro aqui Pronto Quer dizer que aqui Está na mesma altura Damos um clique E fechamos E podemos subir também Essa outra aqui Feito isso Basta Fechar Aqui Mas Primeiro Vou fechar Esse outro lado Aqui Para ficar A parede Fechada Fechei aqui Fechei aqui E é só Traçar Uma linha Aqui Aqui E Aqui E essa linha Aqui Pode ser apagada Opa Não deu certo Então Vamos voltar Ctrl Z Ctrl Z Vamos alinhar Aqui Muito simples Pegamos a caneta Aqui Colocamos No finalzinho Aqui da aresta Puxamos uma linha Reta Aqui 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 E aqui E é só Fecharmos Deixa eu ver Agora se deu certo Ainda não deu Dá um Ctrl Z Quando insistem Não dá certo O que é que nós Podemos fazer Clicamos na Ferramenta Empurrar Puxar Colocamos Sobre O telhado Damos um Clique No Ctrl Damos um Clique Onde está Selecionado Subimos Um pouco Digitamos O valor De 0,5 Centímetros Feito Isso Vamos dar Um recuo Aqui Dessa parede De 50 Centímetros Ou seja Um telhado Vai ficar Passando Em média 50 Centímetros 1,5 Subimos Aqui Pegamos A ferramenta Empurrar Puxar Novamente E puxamos Apenas O telhado Aqui Até Essa Extremidade Tem 3,65 Eu vou deixar Passando Mais 50 Vírgula 5 Agora Eu vou apenas Apagar Essas linhas Aqui E Essa Como Eu já Deixei Passando Aqui Eu vou ter Que deixar Passando Aqui Também Vírgula 5 Centímetros E Aqui Na frente Também Mais 50 Centímetros Pega A borracha Apaga Essa linha Aqui Puxa Aqui E Para baixo Vírgula 5 Centímetros E Aqui Primeiramente Eu pego A ferramenta Empurrar Puxar Alinho Com a Parede 15 E Agora Mais 50 Vírgula E Aqui Em cima Eu vou deixar Passando Também Mais 50 Centímetros Apaga Essa linha Aqui Para não Ficar Separado Pega A ferramenta E porra Puxar Alinho Com Essa Daqui E Agora Puxo Mais 50 Vírgula 5 Damos Uma Orbitada Para ver Como Ficou Pronto Né Agora Feito Isso Temos Que Fazer A Medida Da Garagem Nossa Garagem Vamos Ver Aqui Vou Traçar Uma Linha Aqui Embaixo Pega A Ferramenta Lápis Desce Aqui Em Média 50 Centímetros Vai Ser A Distância Em Média Do Outro Telhado Trazer A Linha Feito Isso Eu Terei Que Fazer Uma Outra Linha Aqui Você Terei Que Fazer Uma Coluna No Caso Estarei Aumentando Aqui Está Com 2 10 Mais Ou Menos Uma Altura De 2 60 2 6 Puxei Na Extremidade Vermelha Ou Na Extremidade Verde Quer Dizer 2 2 20 Centímetros Vai Ser Uma Vai Ser Uma Coluna E Mais Uma Coluna Não Uma Viga E Mais 20 Centímetros Para Baixo Digitei Enter E Puxei Para Cá No Eixo Verde Está Aí Agora Basta Puxar Essa Viga Até Esse Último Eixo Aqui Até Aqui Embaixo Até Na Medida 3 65 Feito Isso Vemos Que Aqui Ficou Um Pouco Mais Alto Mas Não Tem Problema A Gente Baixa Essa Viga Até Essa Altura Aqui E Agora Vamos Pegar Mais 20 Centímetros Aqui Marcamos O ponto 20 Pegamos A ferramenta Empurrar E Puxar E Arrastamos Até Esse Final Aqui E Aí Está Feito A Nossa Coluna E Agora Baixamos Puxar O Telhado Para Cá E Para Aqui Fechamos O Nosso Telhado Para Aqui Apagando Não Podemos Apagar Essa Linha Aqui Porque Essa Representa A Parede Apagamos Apenas Essa Pegamos A Empurrar E Puxar Control Damos Um Clique Subimos 0,5 Centímetros E Aí Está Feito O Nosso Outro Telhado Agora Pegamos Aqui Opa Damos Um Control Z Tiramos A seleção De Control Se Você Apertar Control Aparece Mais Se Apertar Novamente Ele Sai Então Não Apertamos O Control E Arrachamos Por Mais 0,5 Centímetros Que É Equivalente A 50 Centímetros E Para o Lado Também 0,5 Aí Está Feito A Frente De Nossa Garagem De Nossa Residência E Agora Aqui Vou Fazer O Telhado Nesse Alinhamento Aqui Primeiramente Pega Esse Alinhamento Aqui E Deixo Um Espaço De 50 Centímetros Também Arrastei Uma Linha Para Acá Para Se Basear Apago Essas Outras Linhas Aqui Desço Até O Final Aqui E Aqui E Posso Trazer Essa Parede Até Aqui O Final Reparem Que Ela Parou Aqui Você Dá Um Clique Aí Clica Novamente E Traz Até O Final Aqui Apagamos Essa Linha Tornamos Uma Parede Única Apagamos Essa Outra Agora Vamos Fazer O Chalé Posso Puxar Daqui Para Aqui E Daqui Para Aqui Fechei Aqui Já Apaguei E Apaguei Apaga Aqui Também E Aqui Lembrando Que Sempre Que For Puxar Puxar Sempre Para O Último Ponto Pois Ele É Que Vai Ser Pois Por Ele É Que A Gente Vai Ter A Noção Para Essas Outras Paredes Aqui Vamos Lá Presta Atenção Vou Fechar Isso Aqui Aqui E Aqui Vamos Ver E Lembrando Que Isso Aqui Vai Ser Uma Área De Serviço Uma Lavanderia Vou Deixar Nessa Mesma Altura Aqui É Só Eu Colocar O Lápis Aqui E Arrastar Uma Linha Ou Então Medir Daqui Para Cada 2 40 Então Aqui Eu Faço Mais 2 40 2 4 Marquei O Ponto Aqui O Ponto É Esse O Ponto É Esse Aqui Aparei Que Está No Alinhamento Verde É A Mesma Altura Posso Puxar Para Dentro 0,15 Centímetros E Fazer Uma Parede Aqui Aqui Agora É Só Arrastar Até O Outro Lado Está Feito Aqui E Apaga Isso Aqui Pronto Feito Isso Agora Basta Puxar O Telhado Pego Aqui Puxo Para Aqui Essa Linha Que Eu Tenho Que Alinhar Para Poder Fechar E Puxo Para Aqui Fechei Aqui Lembrando Que Essa Linha Tem Que Ficar Nessa Mesma Altura Então Eu Vou Ter Que Fechar Aqui E Pegar A Ferramenta Empurrar Puxar E Subir Até Esse Alinhamento Aqui Subir Ainda Faltou Mais Um Pouco Selecionamos Novamente Aí Agora Fechou E Aqui Eu Posso Subir Também Igual Fazemos Aquele Mesmo Aquele Mesmo Padrão Aqui Alinhamos E Subimos Subimos Até aqui Agora é Só Puxar Para Aqui Fechamos Aqui E Aqui Temos Que Subir Também Para Ficar Igual Contra Contra Z Ah Gente Esqueci Temos Que Fazer A Caixa D'água Vamos Dar Contra Z Aqui Desculpe Vou Fazer A Caixa D'água Aqui Esqueci Esse Detalhe Vamos Ter Uma Caixa D'água Aqui Vamos Fechando Aqui Essas Linhas Apagar Aqui Essa Outra Vamos Lá Temos Três Métros De Altura Aqui Lembrando Que Temos Três Métros De Altura As Paredes Ficaram Com Três Métros Vou Ter Que Fechar Aqui E Aqui E Aqui Que É Para Subir As Paredes Da Caixa Para A Água Ficar Com Pressão Temos Que Ter Em Média Três Métros E Meio De Altura Do Início Da Caixa D'água Então Três Mais Vírgula Cinco Três Métros E Meio A Partir Daqui Podemos Fechar Para Fazer Nossa Laje Pegamos A Empurrar E Puxar Damos Um Control E Subimos Vírgula Um Que É De 10 Centímetros E Aqui Aumentamos A Nossa Caixa D'água Com Em Média Um Métro E Vinte Um Vírgula Do Pronto Aí Tá Feita A Caixa D'água Podemos Apagar Essas Linhas Apagamos Aqui Apagamos Aqui Para Para Não Nos Atrapalhar Pronto Feito Isso A Caixa D'água Já Está Representada Agora Vamos 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 Apenas Fazer O Telhado Aqui Em Volta Dela Traçamos Uma Linha Até O Final Até Aqui E Daqui Até Aqui E Subimos Outra Aqui Agora É Só Fechar Fechamos Aqui Damos Um Giro Apagamos Essas Outras Linhas Traçamos Outra Linha Nessa Mesma Altura Aqui Feito Isso Basta Subir Outra Linha Aqui No padrão Azul No alinhamento Azul E Fazer O encontro Entre Essas Duas Linhas Aqui E Aqui Feito Isso Vamos Dar Um Alinhamento Aqui Ver Até Onde Tem Que Subir Aqui A Nossa Parede Agora Subimos A Nossa Parede Até O Ponto Que A Gente Determinou Traçamos Outra Linha Aqui E Aqui Para Fazer O Outro Lado Do Telhado É Isso Aí E Aqui Subimos Novamente Na Altura Limite E Fechamos O Final Do Nosso Telhado E Agora Está Feito A Representação Do Nosso Novo Telhado Agora Ferramenta Empurrar E Puxar Control Subimos Vírgula Zero Cinco Aqui Contra Agora Novamente Subimos Aqui Vírgula Zero Cinco Aqui Apertamos Control E subimos Também Vírgula Zero Cinco E Aqui Mais Uma Vez Control E Vírgula Zero Cinco Aí Está Feito A Primeira Lateral Do Nosso Projeto E Aqui A Segunda Vírgula Zero Cinco Aqui Também Para Depois Adicionarmos O Restante Do Telhado Vamos Apagar Aqui Apagar Essas Linhas Agora Baixa Puxar Vírgula Cinco Para Para Cá Mais Vírgula Cinco Para Cá Mais Vírgula Cinco Para Aqui Também Vírgula Cinco E Aqui Também Vírgula Cinco Essas Linhas Nós Apagamos Não Vai Dar Para Apagar Ela Então Deixamos Aí Está Feito A Apresentação Do Nosso Telhado E Na Próxima Video Aula Agora Eu Vou Estar Ensinando A Vocês Como Adicionar Texturas Como Dar Vida Ao Nosso Projeto Ok Se Gostou Dá Um Like Aí E Aguardem A Nossa Próxima Video Aula Obrigado